Mas quais os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos numa transformação digital que ainda é atrelada à tecnologia e pouco atrelada à mudança de mindset? Eu acho que o maior desafio que nós temos como humanos é o desafio cognitivo. O que significa o desafio cognitivo? É entender que nós funcionamos de uma maneira e que adaptamos essa maneira de funcionar ao ambiente que a gente vive. Então não adianta se enfiar de máquina lá dentro. É igual treinamento antigo, né? Treinamento antigo já era assim. Levava, comprava um monte de computador novo, montava um monte de software, pegava os caras, sentava lá e treinava o cara pro centro. Quem disse que ele põe os dados naquela porcaria? Nunca pôs e nunca vai pôr. Ao invés de produzir, ele tá preenchendo o quadradinho. Ainda assim é a vida. Na memória. Não na experiência. Então, eu acho que o grande desafio é a gente juntar, primeiro juntar essas gerações, acabar com a barreira de idade. Eu não tenho, gente, 52 anos. Desculpa. Na verdade, o meu certificado, né? Você nasce lá, de nascimento, eu tenho essa idade. Mas eu não tenho essa idade. Quando a gente acaba com essa barreira e se conecta com a barreira da experiência, você muda os ambientes. Você chama o cara, vem cá, vem cá, vem cá. Troca o negócio aqui comigo, que eu não tô conseguindo entender isso aqui, não. Você não importa quantos anos o menino tem. E aí, vem cá. E aí, vem cá.